Assim, tá dando uma quedinha, mas o Fluminense tá em alta, tá aqui em cima, né? E o São Paulo, cara, deu uma reviravolta com o Dorival, impressionante mesmo, assim, merece todos os elogios, porque não é um, dois, três, não são poucos jogos, já é uma boa sequência de invencibilidade, e ganhando jogos que normalmente acabavam entregando antes ali, um empate, né? Uma derrota, então o Dorival, pô, que veio aí, vitoriosaço do Flamengo, agora começa um bom trabalho no São Paulo. Chico, hipoteticamente, tá, seu time tá precisando de um treinador, você optaria? Hipoteticamente, tá, Chico? Pensa num cenário completamente fora da caixinha. Você optaria pelo Diniz ou pelo Dorival? Qual que é o seu estilo? Eu fiquei pensando nisso, é uma boa pergunta que vocês levantaram aí. A gente precisa exaltar, a gente, normalmente jornalista esportivo gosta de criticar, né? Cara, os três últimos trabalhos do Dorival, em três contextos de clubes diferentes, Ceará, Flamengo e São Paulo, são muito acima da média, pra padrão brasileiro, assim. Ele realmente, ele tá se mostrando um treinador que se adapta a situações diferentes, e entende como tirar de cada time o que ele precisa entregar pros objetivos firmados, pra que os objetivos diferentes firmados sejam alcançados. O Ceará com o Dorival, ele tava distante da zona de rebaixamento, tinha a melhor campeona sul-americana. Ele deixa pra ir pro Flamengo, o Ceará é rebaixado. No Flamengo, ele ganhou tudo que poderia ganhar, porque se arranca ali no brasileiro, não ia dar em nada, porque o Palmeiras tinha disparado. E olha, sinceramente, o que ele tá entregando no São Paulo é muito acima do que era esperado. Ele simplesmente não perdeu. Ele não perdeu. até aqui no Comandando São Paulo, né? Em sete jogos. Resposta rápida. Então, eu acho que por isso eu ficaria com o Dorival. O Diniz ganhou um carioca aí, mas assim, esse momento do Fluminense aí é turbulento, hein? Vamos ver como é que vai reagir. Parece que decifraram, né? Elenco experiente, né? Com jogadores mais velhos. Tô curioso pra ouvir o Joe, hein? Que é dinizista. Eu também. Mas que já foi muito feliz com o Dorival também, né? Quero muito ouvir o Joe. Já foi? Dorival no meu Ceará? Cara, é o seguinte. A gente, às vezes, tem que respeitar a fase, né? O Diniz eu vejo como um treinador que tem um teto de apresentar futebol, de consenso de futebol, mais alto do que o do Dorival. Mas a fase do Dorival é espetacular, cara. Tipo, parece que tudo que ele toca vira ouro. O Ceará, no ano passado, era um dos melhores times do Brasil, apresentavam... É um dos melhores, não. Um dos dez melhores times do Brasil, apresentavam ótimo futebol. O Dorival saiu, o time foi rebaixado. O Flamengo, nossa, ninguém fazia gol no Flamengo mais. Aí agora o Flamengo não tem um zagueiro que preste, só o Léo Pereira aí que faz gol até machucado. Agora você pega o São Paulo, pô, São Paulo terra arrasada, pô, São Paulo não tem ninguém, é um trabalho que, só por Deus... E agora ninguém faz gol no São Paulo. O São Paulo é o time que ganha todos os jogos ou ganha um empata. Então, cara, tem que respeitar a fase do Dorival. Nesse momento, para o meu time, seria Dorival Júnior. Ele conseguiu uma façanha, né, Dibas? No Flamengo e agora no São Paulo, de readaptar e ressignificar até alguns jogadores que estavam em baixa. Como o Joe falou, atletas da zaga, às vezes pegar um... Agora um Rodrigo Nestor, que tá vivendo uma boa fase no São Paulo, entendeu? Só que, na comparação, cara, o Diniz, assim, eu acho que diz muito da personalidade quando você escolhe um embate desses, né? O Diniz propõe um estilo de futebol completamente diferente, o Joe acha super inovador e tal. Agora o Dorival não, o Dorival arruma casinha para funcionar ali, engrenagem por engrenagem. Vou assumir uma coisa para o Fleto Esportes, tá? Nem o Diniz, nem o Dorival até agora comandaram o meu time. Então é difícil de escolher, tá ligado? Mas... Acho que eu fico com o Dorival, cara. Gosto do Dorival. É um cara que eu respeito muito. O Dorival já trabalhou no meu time, mas tem muito tempo. E o meu time estava numa situação bem difícil na época. Então, não dá nem para ter recorte. Mas você sabe que eu gostei da análise do jogo. Era o Santos do Neymar, mas... Ah, não era fase difícil, não dá para falar que era uma fase difícil, né? Não, o Santos do Neymar é fase boa, pô. Fase boa. Mas quem vê o Procheta sabe o meu time, né? Quem vê o Procheta sabe o meu time. Eu amo o Luiz Felipe Scolari. Quem ama o Luiz Felipe Scolari e nasceu em São Paulo? Só pode ser um time, né? Não precisa ficar falando. É, lógico. Não, é brincadeiras à parte. E eu gostei do comentário do jogo, porque eu concordo que o Diniz, num trabalho perfeito, de excelência, o teto dele é maior que o Dorival. O time joga mais bola. Mas o Dorival tem se mostrado capaz de se adaptar a uma série de situações, como o Chico falou. Exato. O trabalho no Ceará, o trabalho no Ceará, no Flamengo e no São Paulo, resolvendo problemas pontuais que existiam no clube de fato e que ele resolveu de maneira muito rápida. É isso que assusta, né? O São Paulo estava numa perspectiva meio desesperadora e acalmou a mente no São Paulo. A torcida está lutando Morumbi, maior público do ano, 50 e mil e tralala, fazendo o jogo legal, tomando o empate no Vasco na reta final e tendo força para buscar de novo, usando garotos da base. Imagina se São Paulo tivesse vencido o Corinthians, hein, cara? Nossa, aí ninguém segurava, irmão. Imagina? O José quer até o Dorival na seleção, ó. Quer até o Dorival na seleção. É o nome equilibrado, cara. Ó, ele lida bem com os jogadores, parece ser um puta cara bom de grupo, não é de fazer extravagâncias, é um cara mais equilibrado. Pode dar certo em competições assim. Eu acho que dos noves que a gente tem no Brasil hoje em dia, ele é o que tem mostrado melhor qualidade e melhor condição de se adaptar. E tamanho mesmo, olha, falta mais para o Diniz. Tem muita gente que defende o Diniz na seleção, mas falta mais. Assim, o Diniz foi campeão do Carioca agora, faz um trabalho muito interessante. Não é o primeiro trabalho interessante, mas assim, falando de estofo, títulos e tudo mais. O cara saiu da sala e foi para a cozinha. É mais sério. Hein, Jô? Posso... O cara saiu da sala e foi para a cozinha. Eu sei que o Corinthians... Eu sei que o Corinthians não está bem, mas por esse momento irregular do Fluminense, essa partida entre Corinthians e Fluminense, eu acho que vai ser um bom teste para o Diniz, cara. Encarar essa retranca aí, vamos ver, né? Eu acho que o Corinthians vai jogar fechado, mesmo na arena, no final de semana, mas o Diniz vai ter que provar que o estilo dele fura a retranca, cara. Fura a retranca. Sim. Ó, e um abraço para o Igor, nosso parceiro aí, ó, comentando, participando aí. Grande Igor, um monstro sagrado que já está acompanhando tudo do noticiário esportivo para trazer o melhor mais tarde no Linha de Passos para você, Fãs Esportes. Aqui é todo um papo de redação, família. Um abraço para o Igão. Até daqui a pouco, Igor. É nóis. Só uma coisinha, indiretamente, a gente acabou de falar aqui que o Dorival é o melhor técnico brasileiro em atividade, não é? Pô, eu estou errado. Em atividade? É, o Tite não está em atividade, né? O Tite não está, o Filipe Pão virou dirigente. Não é, Tite? É, é. Quem diria, né? Se tivesse o Filipe em atividade, a gente tem que fazer o curso e depois partir para o próximo. O brasileiro é... Quem faz um ótimo trabalho agora no Brasil? O Amel, o Voivolda... O Luiz Castro está começando a fazer o novo trabalho. Ninguém percebeu, ninguém falou isso ainda, hein? Pelo menos eu não vi. Pegue a tabela do Campeonato Brasileiro agora. Eu agora estou sem o meu computador. Pode falar, pode falar. Eu não consigo ver. Mas, bom, primeiro colocado. Primeiro colocado, Luiz Castro. Certo? Segundo colocado. Segundo aberto. Português. Terceiro colocado. Diniz? Diniz. 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 Cruzeiro joga hoje. Português. Pipa. Não é isso? Não, o quarto é o Galo. O sexto é o Cruzeiro. Agendei. Então, olha lá. O sexto, Flamengo, argentino. Então. É. Acho que essa discussão, esse ponto que o Johnny levantou, faz sentido. Olha quem são os primeiros da lista. É, eu votei aqui no Doutor Dival pela capacidade de adaptação, tudo no meu time. Mas, pra mim, o melhor trabalho de um técnico brasileiro de 2022, barra 23, eu acho que é o Diniz do Flu, tá? Acima até do Doutor Dival, na minha opinião. Não, é capaz, o Doutor Dival, se a gente está no episódio 115 do Puxeta. Episódio 115. É muito capaz que no episódio 230, o dobro, a gente fale que o Diniz é mais do nosso agrado, saca? Eu acho que ele tem um potencial gigante. Mas o Doutor Dival, pra mim, é mais sólido e pra arrumar casinha e tal, eu acho que seria mais interessante. Pra finalizar, vai, Joe! A questão do Diniz é que a gente lembra os times históricos do futebol brasileiro, um São Paulo de 92, um Cruzeiro de 2003, um Flamengo de 2019, um Corinthians de 2015. E o único cara que a gente vê, assim, com a clara capacidade de conseguir reproduzir esse trabalho, apesar dele ainda não ter feito, é o Diniz, sabe? Tipo, tá ali, falta só trazer a taça, sabe? Então, é por isso que a gente tem que respeitar muito o trabalho que o Diniz vem construindo. Tchau! Tchau!